Pelo carinho, obrigado a você pela sua audiência, esse é o nosso plantão Alagoas, tá começando agora, se você tá comigo no 5.1 da nossa TV Ponta Verde, legal, tá aqui o meu, tá aqui o meu joinha pra você, se você tá comigo no dia a dia, na nossa página oficial lá no Facebook, TV Ponta Verde SBT, opa, olha lá, tá aqui o meu joinha pra você também, aproveita e compartilha essa página, avisa os teus amigos que você tá por aqui, chama os amigos pra vir pra cá, assim nós seremos mais dessa forma, nós seremos muito. E é o seguinte, meu querido, no programa de hoje você vai acompanhar o caso de um cabeleireiro de 24 anos, vítima de tentativa de latrocínio, isso foi lá no bairro Zatiuca, olha só, hein, e você vai ver também um caso de injúria racial, caso de injúria racial registrado em uma barraca de praia lá na Ponta Verde, segundo informações da polícia, um turista do Distrito Federal ofendeu um dos seguranças do local. E no bairro Santa Lúcia, dois jovens foram presos em flagrante com uma moto com queixa de furto, a moto é essa que vocês estão acompanhando, a moto é essa que vocês estão vendo aí, esse é o nosso Plantão Alagoas, são 11 horas 30 e... Três minutos é o seguinte, pode parar tudo, Guiné, fica na tua, porque chegou a hora de botar o cancão pra piar! Muito bem, é o nosso Plantão Alagoas que já está no ar, eu espero que o seu Natal tenha sido bacana também, seu fim de semana tenha sido excelente, obrigado mais uma vez a você pelo seu carinho, obrigado mais uma vez a você pela sua preferência de estar aqui conosco no 5.1, no canal da gente também, no Facebook TV Ponta Verde, SBT Legal, é Plantão Alagoas aqui na sua TV Ponta Verde. E olha só, vamos começar dizendo o seguinte, um jovem de 19 anos foi preso, suspeito de tráfico de drogas lá no Dica Estrada, ali na Orla Laguná de Maceió. Com ele a polícia encontrou diversas porções de crack, cocaína, balança de precisão, dinheiro! A reportagem é dele, do meu irmão, olha só a grana aqui, você está vendo tudo isso aqui, estava com o rapaz. Ô Fábio, meu irmão, vem pra tela do Plantão e conta essa história pra gente, agora! Essa equipe da Força Tática do 1º Batalhão foi a responsável por trazer um jovem de 19 anos para a Central de Flagrantes com todo esse material aqui, ó. O que vocês estão vendo é cocaína, crack, cocaína, mais 154 reais. Um dinheiro que para um pai de família, trabalhador, faz uma grande diferença. Já para o traficante, não é muita coisa não, eles são ambiciosos, querem ganhar muito. E por querer ganhar muito, se expõem, ficam nas ruas vendendo entorpecente para qualquer pessoa que queira comprar. Para vocês terem uma ideia, uma pedra dessa aqui de cocaína, ou uma trouxinha, para os trouxas que consomem, chega a custar em torno de 50 reais. O que dá para perceber é que o movimento dele estava iniciando, porque o pessoal da Polícia Militar resolveu atrapalhar esse comércio imundo, podre, que acontece na região periférica aqui de Maceió. O local de abordagem foi ali na Avenida Senador Rio Palmeira, né, que é aquela região de que estrada, não é isso? Tem aqueles apartamentos, os senhores se depararam com esse rapaz ou ele, quando viu a viatura, se assustou e tentou fugir do senhor? Isso, a gente estava em patrulhamento, aí o indivíduo, ao vista da guarnição, se assustou, jogou o material no chão e entrou no apartamento. Aí a gente, fomos no encalço dele, conseguimos deter ele e foi encontrado, foi conjetado esse material aí. Tudo em uma embalagem só, né? Tudo em uma embalagem, tudo em uma embalagem só. E ao perguntar de que era o apartamento, aí o pessoal lá informou que a menina, uma menina que mora lá no apartamento era a namorada do cidadão aí. Bom, e puxando lá a fichinha do rapaz, os senhores detectaram que ele não tem nenhum antecedente criminal, né? Não, não tem nenhuma passagem, não. O que não significa que ele não tenha feito besteira ao longo da vida, né? Pode ser que venha fazendo tráfico de drogas e hoje os senhores conseguiram pegar. Aí daria um bom dinheiro, né, ele vendendo tudo isso aí, mas não deu tempo de vender tudo. Com certeza, com certeza. É um prejuízozinho no tráfico, né? Com certeza. Parabéns, viu, pessoal da Força Tática do 1º Batalhão. O garotão de 19 anos que decepcionou a família nesse finzinho de 2020 está aqui na mala desta viatura. Daqui ele vai se juntar com outros traficantes que estão ali, ó, no 1º piso da Central de Flagrantes. Delegacia que está movimentada nesse último final de semana. Polícia Militar realizando várias abordagens. E se você, vagabundo criminoso, quer aprontar aqui, ó, cabe muita gente, viu, João? Muita gente. Lauro. Acabe, viu, Fábio? Acabe mesmo, de verdade. Tá aí, ó, crack, cocaína, tinha a zorra toda, grana, a tal balança de precisão. O cara estava lá na Orla Lagunar, né? Levou o Gradenal, promoção do Gradenal pra ele. 11 horas, 38 minutos. Esse aqui é o seu plantão Alagoas, essa é a sua TV Ponta Verde e essa é hora pra uma dica super legal pra você, ó. Presta bem atenção na dica, hein? Ô, amigão, tô sabendo que você anda meio triste por aí, né? Cansado pelos cantos, tá sem ânimo e tá deixando o serviço pela metade. Eu tô sabendo, essa é a fofoca. Você mal começa o namorinho e já deixa a mulher na mão, né? Faz isso não. Deixa eu te apresentar aqui a solução. Teseus 30, 100% natural, amigo do coração, é feito a partir de extratos secos de ervas, mais vitaminas e minerais. E o Teseus 30 aumenta a produção da testosterona, que é o hormônio do homem, dando assim mais desejo sexual, ereção prolongada, combate a ejaculação precoce e também a impotência sexual. O Teseus 30 te devolve a disposição, a energia, a concentração, vigor físico, raciocínio rápido, deixa o corpo nutrido e aumenta a imunidade. Aí, ó, o homem fica tinindo. Dá só uma olhada. Teseus 30 é a vitamina do amor, a vitamina da paixão. Sobretudo, Teseus 30 é a vitamina do sexo. Sua fórmula fantástica proporciona ereção prolongada, confiança na hora H e combate a ejaculação precoce. E de brinde, força pra trabalhar, estudar, raciocinar. A vitamina do sexo e do amor também é a vitamina do dia a dia. Teseus 30, o Brasil contra a impotência. Teseus 30, o mês todo com potência. E você, minha amiga, presta atenção porque chegou o Multibela, que regula os hormônios, suplementa vitaminas e minerais, combate a inflamação uterina, corrimentos, cistos, miomas, sintomas da menopausa, TPM, regula a menstruação e aumenta o seu desejo sexual, né? Que é pra você corresponder ao parceiro que anda tomando o Teseus 30. Agora, presta atenção nisso. Se você quiser trocar de farmácia, vai lá, vai na festa, sem problema. Mas nunca troque de produtos, pois pra Teseus 30 e Multibela não existem substitutos. Teseus 30 é o mês todo com potência. Multibela, saúde e beleza pra ela. Você encontra a venda nas farmácias e também nas lojas de produtos naturais. Olha, dois jovens foram presos depois de uma abordagem policial no Santa Lúcia. Segundo informações dos militares que realizaram a ação, a dupla estava em uma moto com queixa de furto, hein? Fábio Araújo, na tela do plantão, vem contar a história. Olha, eu não vou nem falar pra você que tá em casa, que se reconhece essa moto, que ligue pra polícia ou venha aqui pra central de flagrantes, porque isso não vai ser necessário. O proprietário já foi localizado. Essa moto é furtada, mas quem vai contar a história melhor é o comandante dessa equipe aqui da ROCAM, do batalhão de rádio patrulha. A abordagem aconteceu na Santa Lúcia. Dois garotões, tranquilo, vida louca, torcendo o cabo da magrela. E olha o berro que faz. Primeiro que aqui já enche o saco, já incomoda qualquer pessoa com um berro que vem do escape como esse. Mas, sargento, passaram pelos senhores, os senhores estavam em uma outra abordagem, chamou a atenção, dois garotões, vamos abordar. Nessa abordagem descobriram que a moto é sim produto de furto. É, a guarnição tava finalizando uma abordagem, né, quando de repente, pelo barulho ensurdecedor da moto, chamou a atenção da guarnição. O pronto, a guarnição, verificou que eram dois indivíduos, né, que estavam, ao avistar a guarnição, ficaram em atitude suspeita, né, tentaram despistar, entraram em uma rua sentido contrário do que eles viam. A guarnição de pronto foi lá e fez abordagem nos mesmos. Estavam sem documento da moto, sem documento algum, questionado, o mesmo falou que a moto tinha comprado do primo dele. Entramos em contato com a nossa central, o Copom, o qual passou que a moto era produto de furto. Passou o telefone do proprietário, o qual entrei em contato com ele e o mesmo informou que a moto foi furtada em fevereiro, da porta da casa dele, lá no Cidade Universitária. Ou seja, aproximadamente 10 meses que essa moto circula pelas ruas da cidade e também pela região metropolitana. A gente nota aqui que na placa, a moto tem placa de Rio Largo. Inclusive, tá aqui, ó, Luiz, mostra aí, pessoal que tá em casa, ó, o lacre tá violado, tá rompido e eles continuam circulando pra lá e pra cá. Quer dizer, o proprietário da moto vai ter, vamos dizer, um final de ano feliz, porque o bem dele foi recuperado graças ao trabalho promovido pelos senhores da ROCAM que realizou essa abordagem. Essa é daquelas ocorrências que deixa o policial bastante feliz. O cidadão trabalha aí, né, de outurnamento aí, pra conseguir comprar o seu bem com muito sacrifício. E vem aí indivíduos aí, ou furta, ou toma de assalto mediante a força, né, e graças aí a Deus o cidadão vai ter o bem recuperado. O crime não compensa, uma hora ele roda, uma hora ele cai, uma hora se depara com a gente. Com certeza, quando o raio bate na cabeça da vagabundagem, você sabe o estrago que proporciona. Tá aqui, ó, moto que vai ser recuperada, entrega ao seu proprietário que já está se dirigindo para a central de flagrantes, graças ao trabalho eficaz, dos meninos que circulam pelas ruas, nessas motos. Moto patrulhamento tático, ROCAM, batalhão de rádio patrulha, recuperada. Lauro. É isso, Fábio, portanto, os caras com moto furtada foram lá no Santa Lúcia e tomaram lá também um gradenal. 11 horas e 44 minutos. E se você tem aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, tem qualquer situação, quer contar para a gente, quer mostrar aqui no plantão, aí você manda nesse número aí, é o nosso plantão zap, hein, 99430889. 99430889. Aí você deita o celular, que é para poder a imagem preencher completamente a tela do plantão Alagoas. Tá bom? Tá combinado? Tá valendo? Vem cá, porque eu tenho outra dica para você. Olha só a dica, hein. Super ofertas de fim de ano da farmácia permanente. Preços especiais, hein? Tudo na farmácia permanente mais perto de sua casa. Vá agora mesmo à permanente e aproveite. Já estão valendo as 48 horas mais baratas da farmácia permanente. Valendo, hein? Você tem 48 horas para aproveitar ofertas fora do comum, como essas. Fralda Big Fral Plus, na compra de duas unidades, cada uma sai por R$ 19,99. Tintura Casting, só R$ 19,99. Toalhas umedecidas Pampers, por R$ 29,99. Papel higiênico personal, na compra de duas unidades, cada uma sai por R$ 12,99. Você só tem 48 horas para comprar ou vai perder. Farmácia permanente, perto de você. Pois é, e a farmácia permanente deseja a todos um feliz ano novo. E que o maior presente seja saúde para você e para toda a sua família. Porque com saúde a gente conquista tudo nessa vida. Com o carinho e o cuidado de sempre. Farmácia permanente, cuidando de você. Um incêndio de grandes proporções destruiu um lava-jato que funcionava lá na rua São João, no centro de Rio Largo. Duas equipes de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até o lava-jato. Onde, inclusive, o telhado desabou. Abre a tela, abre a tela, gente. Não houve registro de feridos, não. Apenas prejuízos materiais. Os bombeiros conseguiram debelar as chamas e orientaram os proprietários e os vizinhos sobre a área que foi isolada. O dono do lava-jato, ele preferiu não acionar a perícia. Mas vocês vejam aí, isso é no centro de Rio Largo, na rua São João. O telhado desabou. Foi realmente um incêndio de grandes proporções. Graças a Deus, somente, eu não vou dizer somente, mas os prejuízos materiais que, em detrimento da vida, né? Isso a gente pode até dizer, quando tem só prejuízo material, a gente até agradece a Deus. Pior seria se tivesse morrido alguém, né? E não atingiu nenhum desses outros imóveis na vizinhança. Os bombeiros agiram, conseguiram debelar as chamas, apagaram o fogo e ficou só no lava-jato mesmo. Espero que o rapaz tenha, pelo menos, o seguro, né? Para cobrir os prejuízos. Porque não são poucos, não são pequenos. 11 horas 46 minutos. Me dá um tempinho? Vou dar uma parada rápida para o intervalo. Volto daqui a pouco com mais Plantão Alagoas, na tela da sua TV Ponta Verde. Muito bem, de volta com o nosso Plantão Alagoas, aqui na sua TV Ponta Verde. São 11 horas mais 48 minutos. Olha só, esse feriadão de Natal, rapaz, foi marcado por vários flagrantes e aglomerações em todo o estado, viu? Na noite de ontem, a Polícia Militar foi acionada para acabar com uma disputa de paredões. Lá na Barra Nova. Marcelo Moreno, traz mais detalhes para a gente agora. Bom dia ainda para você, Marcelo. Me dá os detalhes dessa história. Foi uma loucura, né? Adeus Corona, não tem mais não, né? Oi, Lauro. Bom dia para você, bom dia a todos. Foi na Orla de Barra Nova, lá em Marechal Deodoro. A Polícia Militar foi acionada e os batalhões de trânsito e também o batalhão de policiamento rodoviário foram até o local indicado no chamado para averiguar o que estava acontecendo. E como você mencionou, uma batalha de paredões de som era realizada lá na Orla de Barra Nova. E também havia muita gente sem máscara e cumprindo, ou melhor, descumprindo os protocolos de segurança. O distanciamento social ali naquele local era zero, ou seja, expondo aí o risco de contaminação das pessoas que estavam nesse evento para a Covid-19. Além disso, o batalhão de policiamento rodoviário e o batalhão de trânsito, ambos da Polícia Militar, também constataram várias irregularidades com relação aos veículos que participavam dessa batalha de paredões de som. Há exemplos de motos irregulares e também veículos com carrocinha que não possuíam registro nos órgãos competentes de trânsito. Então, aí foi lavrado certamente vários autos de infração com relação a essas irregularidades constatadas no âmbito da fiscalização de trânsito. Mas também destacando que houve aí o descumprimento por parte das pessoas dos protocolos de segurança para evitar a contaminação pela Covid-19. Esse foi apenas um dos casos. Nós trazemos agora o registro de uma grande aglomeração também registrada no conjunto Aprijo-Vilela, que fica no Benedito Bentes, parte alta de Maceió. Foi na noite do último sábado. A Polícia Militar, por meio do 5º Batalhão, foi acionada para dispersar uma festa. E olha que os policiais tiveram muito trabalho para dispersar a multidão que estava lá fazendo essa festa no Benedito Bentes. As denúncias anônimas foram feitas até a Polícia Militar, que foi ao local e dispersou a festa que era realizada, dispersou as pessoas que estavam ali também sem máscara e todas descumprindo aí o distanciamento social. E aí é possível notar nas imagens aí a movimentação que foi, ou melhor, a dispersão que foi feita pela Polícia Militar para acabar com essa aglomeração no Aprijo-Vilela. E o terceiro caso que a gente traz também aconteceu no Jacintinho, foi no conjunto Piabas. Isso na madrugada do dia 25, no dia de Natal. Para além da questão de ter gente sem máscara e também aglomerada, há um caso aí de perturbação do sossego alheio, já que o conjunto Piabas é um conjunto bastante residencial. Muitas casas estão ali no conjunto Piabas, local onde foi realizada mais uma festa, mais uma festa organizada aí por vários jovens, principalmente jovens, que estavam lá no conjunto Piabas. E a Polícia Militar também precisou ser acionada, ou melhor, a Polícia Militar não chegou aí até o local, de acordo com as informações. A festa aí varou madrugada adentro, ao contrário das dispersões que foram feitas em Barra Nova e também no Aprijo Vilela, nesse caso do conjunto Piabas, aí os vídeos tomaram as redes sociais para indignação de muitas pessoas devido à falta de cuidados dos participantes dessa festa. E por fim, Lauro, a gente traz os dados da Covid-19 através do último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, que mostra que Alagoas registrou mais 426 novos casos de pacientes com Covid-19. O número de casos chegou a 103.551 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Atualmente, 2.065 pacientes cumprem isolamento domiciliar e outros 98.718 pacientes já concluíram o tratamento, não apresentam mais sintomas e estão recuperados. Existem ainda 8.911 casos em análise laboratorial e com relação ao número de óbitos, Alagoas registra o número de 2.461 óbitos por Covid-19. Lauro. Obrigado, Marcelo, pela informação. Pô, gente, vou te falar um negócio. O negócio foi realmente de uma irresponsabilidade o que se viu nesse feriadão do Natal, mas de uma irresponsabilidade grande. Foi por todo o Estado. A gente só consegue algum, tem acesso a alguns vídeos certos, mas tem outras festinhas clandestinas que não são divulgadas, mas teve muita irresponsabilidade. Vou falar, hein? Vai demorar ainda para esse tal desse coronavírus passar. Vai demorar. Ele não vai embora. Ele passa. Aí vem a vacina, dois, três anos e a gente ainda tomando-se poada. Tomando-se poada. Agora as pessoas... Tudo depende do comportamento do ser humano. Tudo. O vírus só é o ser humano. Não é outra coisa, não. É o tal do ser humano. Enquanto a gente estiver agindo desse jeito, dessa... Eu estou com medo das festas de fim de ano. Se o Natal já foi desse jeito, amigo, velho, agindo de fim. Todo mundo querendo logo virar o ano, achando que... Ah, saiu 2020, chegou 2020 e acabou tudo. Ah, para com isso, cidadão. Vamos pensar, vamos raciocinar. São 11 horas e 54 minutos. Vem cá. Uma dica para você. Preste atenção, hein, gente? Uma dica especial para quem mora aí no Benedito Bentes e região. Você precisa fazer ultrassom? Sim, quer fazer ultrassom, mas quer fazer com qualidade superior e resultados confiáveis? E você que está grávida, sabia que o ultrassom é fundamental durante a gravidez? Olha lá, hein, mamãe? Olha lá. Isso é muito importante para garantir a sua saúde e a do seu bebê, viu? Mas fique tranquila. A Clínica Saúde Pop está há 10 anos no Benedito Bentes fazendo ultrassom com a médica mais renomada da região. É isso mesmo. Então você não precisa ir para outros bairros para ser bem atendida e ter resultados seguros, não. Para você e para o seu bebê. E agora atenção, porque essa dica não é só para as futuras mamães, não. Serve também para todos os homens e mulheres que querem fazer ultrassom, que precisam fazer ultrassom. Olha só, lá na Saúde Pop são diversos tipos, hein? Diversos tipos com resultados seguros e preços que cabem no seu bolso. Ligue agora mesmo e aproveite a oportunidade desta semana. Preste atenção, anote aí. 3432-3661 ou marque via WhatsApp 99835-6489. Pensou em fazer ultrassom na parte alta da cidade? Ah, tem que ser na Clínica Saúde Pop! Um homem foi preso, acusado de importunação sexual dentro de um ônibus que faz a linha Foren e Trapiche. Marcelo Moreno, na tela do plantão, venha com as informações. Policiais militares do 4º Batalhão atenderam uma ocorrência de importunação sexual. Isso aconteceu no tabuleiro do Martins. Uma passageira de um coletivo da linha Foren e Trapiche relatou aos policiais que estava sendo incomodada por um homem. Que estaria abusando dela no interior do ônibus. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o comandante da guarnição que atendeu este chamado. Ele não será identificado. Comandante, então o que a vítima relatou aos senhores? Como então os senhores tiveram ciência dessa ocorrência? Olha, a gente estava ali naquele posto de combustível vizinho à garagem da Piedade. Quando algumas pessoas dentro do ônibus chamaram pela gente, dizendo que uma mulher estava sofrendo importunação sexual dentro do ônibus. A vítima veio até a gente, muito nervosa, chorando. E o autor, ele já tinha descido do ônibus. Eu acho que ele não viu a viatura e veio caminhando em direção a gente. Nós fomos lá, fizemos a abordagem. Ele disse que era carroceiro, que não tinha feito nada. Mas a vítima reconheceu e também algumas testemunhas dentro do próprio ônibus também confirmaram que ele tinha... Realmente, diz que ele estava com o zíper da bermuda aberto. E se esfregando com a genitária dele na vítima. E então fizemos a abordagem, colocamos ele na viatura. A vítima disse que queria prestar queixa aqui na central. E a gente trouxe ele para cá. A vítima relatou se ela já estava, durante uma boa parte do trajeto, sendo incomodada por este homem, até o momento que ela reagiu e chamou a polícia? Foi o tempo dela perceber que realmente a Lígia estava fora do normal. Porque normalmente você tem um contato dentro do ônibus, muita gente, mas ela percebeu algo fora do comum que ele está. Percebeu que ele tinha aberto o zíper e que ele realmente estava se esfregando de uma maneira bastante suspeita. E assim, também o fato das testemunhas do ônibus terem realmente confirmado essa história mostra que realmente não era normal. Não era uma situação normal. Vai depender da situação da delegacia se ele vai ser realmente configurado em importunação sexual. que seria o crime cometido. Sem noção, né? Que é muito cara de pau. Se aproveita de uma determinada situação, está lá, o ônibus está cheio, ou talvez não esteja nem totalmente cheio. O cara vai e achando que pode, encosta numa mulher e fica importunando sexualmente essa mulher. Olha, um homem que é homem de verdade, ele não precisa fazer essas coisas. Ele não faz isso. Um homem que se garante homem de verdade, ele jamais vai se aproveitar de uma situação dessas. Então, se esse é o caso, se esse é o seu caso, você já para de fazer isso. Porque você não é homem, não. Você não passa de um moleque sem noção, sem a mínima capacidade de estar vivendo, convivendo em sociedade. Essa aqui é a verdade. Está entendendo? Essa aqui é a verdade. Você só pode chegar no homem. Se for desse jeito, amigo velho, pode sair de cena, viu? Pede licença. Sai de cena. Não dá para você, não. Aqui. Aqui não dá para você. Foi o caso ficar lá na cadeia, que é... Aí você encontra o bom. Aí você encontra o bom. 11 horas e 59 minutos. Cada categoria de homem sem valor que eu vou dizer um negócio a você na face da terra. E olha só, um caso de injúria racial foi registrado em uma barraca de praia lá na Punta Verde. Foi nesse fim de semana. Segundo informações da polícia, um turista veio lá do Distrito Federal e ofendeu um dos seguranças do local. A reportagem é de Fábio Araújo. Vamos acompanhar agora na tela do plantão. Fábio. É mais um caso de injúria racial que termina aqui na Central de Flagrantes. O empresário que vem do Distrito Federal, Brasília, resolveu ir até uma barraquinha na beira da praia. Aliás, uma barraca bem movimentada. Colocou aquela velha pulseirinha e começou a consumir bebida alcoólica. Até aí tudo bem. Só que ele começou a importunar algumas pessoas. Por esse motivo, a segurança do estabelecimento comercial, um representante, se aproximou do cidadão e falou Senhor, o senhor está incomodando aqui o pessoal. Ele pegou 200 reais, pagou lá no caixa e falou Pode distribuir cerveja aí para o pessoal. O pessoal da segurança não está certo. Um segurança chegou perto do rapaz e recebeu a seguinte frase no ouvido do acusado Sai de perto de mim, seu negro. Ele, como é, meu irmão? Repete aí. Sai de perto de mim, seu negro. O pessoal ligou para a polícia militar. A equipe do Sargento J. Carlos foi até esse restaurante, Barraca, Beira Mar e conduz o empresário de Brasília aqui, ó, para a central de flagrantes. Local que está cheio de pessoas problemáticas. Sargento, não dá mais para tolerar esse tipo de situação, né? Quer dizer, a vítima vem, é um segurança dessa casa, desse restaurante, informando que foi, sofreu racismo por um empresário que veio passar aqui o Réveillon em Maceió. Positivo. A gente foi chamado. O gerente, no começo, ele mandou só tirar ele do local, né? Foi aí que eu tive a ideia, se eu perguntasse, ele já ofendeu alguém mais. Aí perguntei a um dos funcionários, a sociedade disse, não, tem um caso de injúria racial. Ele ofendeu um segurança da gente, dizendo, sai daqui, seu negro. E até chegou até a dar dinheiro a um dos funcionários para que tirasse ele de perto. Ele deu R$ 200,00 se você tivesse negro de perto. Foi quando o funcionário chegou próximo, aí disse para o outro, disse, grave. Aí ele mudou a conversa. Não, sai daqui, vacilão, você é um vacilão. Mudou a palavra de negro para vacilão. Foi quando a gente trouxemos ele para cá para fazer as medidas que a Vive, né? No ato dele, né? Que é a injúria racial. Qual foi o argumento que ele passou para os senhores no momento da abordagem? Ele chegou a confirmar que fez isso ou ele negou? Sempre nega. Ele disse que não fez isso, não, não fiz isso. Ele está dizendo que eu fiz, eu não fiz, é mentira dele e tal. Foi o que ele disse, né? Além desses R$ 200,00 que ele pagou para uma pessoa para poder tirar, deixar ele livre para poder aprontar nessa barraca, ainda quis pagar o mesmo valor em bebidas para outras pessoas. O que a casa não aceitou, né? Foi, ele pegou R$ 200,00 de algerente para poder comprar cerveja para todo mundo, até o pessoal de fora, para estar distribuindo cerveja. Esse cara é um bilionário que está gastando dinheiro agora, é um tremendo de um problemático, isso para a gente não falar em outras palavras. Quer dizer, crime de injúria racial, racismo, que ele vai responder a partir de agora. Agora, presta atenção. Aqui o delegado de plantão arbitrou uma fiança para ele no valor de... R$ 10.000,00. R$ 10.000,00. R$ 10.000,00 para ele poder responder o processo em liberdade, ou seja, para ele não passar uma noite aqui na delegacia. Mas ele não vai ficar livre desse processo, não. Não, ele vai responder o processo, né? Agora entraram em contato com a família dele e está um rapaz amigo dele, essa família de São Miguel, está mandando um advogado aqui para agitar a situação dele, né? A gente tentou conversar, inclusive, com o segurança, que está aqui na delegacia, mas ele preferiu não gravar a entrevista. Existe um vídeo que foi feito por um outro segurança, porque ele pediu, grava aí, meu irmão, o que está acontecendo aqui. Mesmo assim, ele também não quis divulgar esse vídeo. Isso vai ser um procedimento interno da Polícia Civil para poder investigar essa situação. O senhor chegou a ver esse vídeo também? Não, mas ele comentou comigo. O vídeo não aparece ele chamando ele de... Tire esse dedo daqui. Ele mudou a palavra para vacilão. Aparece ele dizer, você é um vacilão, você é um vacilão. Segundo o próprio que filmou, né? Pois é, ultimamente esse tipo de situação vem afetando várias pessoas em todo o planeta. É no estádio de futebol, é em campo, é na área de serviço, é também em bares e restaurantes, e a gente não pode tolerar esse tipo de situação. É um injúria racial, e esse empresário, identificado apenas como Tiago, já está à disposição da justiça. Ele deve pagar essa fiança, porque, segundo ele, passando informações aqui para algumas pessoas, chegou a mencionar que ele é alto, bonito e tem dinheiro. E, por esse motivo, ele acaba proporcionando esse tipo de absurdo. alto, bonito e tem dinheiro. Esqueceu de dizer que é idiota, que é um sem noção e que é um crápula também. Esqueceu isso. Virei fã do delegado, 10 pila de multa para ele lá da fiança. Aí quer ver o dinheiro dele, né, Guiné? E ainda não se livra, vai responder pelo crime de injúria. Até quando a gente ainda vai ter que estar falando sobre... Meu Deus do céu, olha onde nós já estamos. Tudo que nós já criamos. Os passos que o homem já deu rumo ao desenvolvimento cultural, intelectual, de todos os tipos. E ainda tem gente que se acha isso. Mas se achar, não quer dizer que é. É muito diferente, né? É muito diferente. Era bom até que eu dormisse mais umas duas noites lá. Só para ter o gostinho de ser, como é? Alto, bonito e endinheirado. Lá dentro da cadeia. Só por isso. Meio dia e seis. E se você tem aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, se você tem alguma coisa que contar para a gente, o número é isso, é 994-30-0889. 994-30-0889. Vem aqui, eu tenho uma dica para você. Preste atenção nessa dica. Olha só, gente. Atenção, porque agora é um assunto dos mais importantes. Os fogos de artifício. Fim de ano se aproximando. E a gente sabe que é bonito, né? De ver ali, muita gente gosta também de soltar fogos de artifício. Mas existem riscos de acidentes. Inclusive com a energia elétrica. É por isso, olha, fogos de artifício só podem ser usados por adultos e em locais abertos, longe da rede elétrica, nos postes de iluminação, das áreas com vegetação e dos enfeites ou materiais que possam pegar fogo fácil. Porque se os fogos tocarem nos cabos de energia, existe um alto risco de curto-circuito e até de incêndios, viu? E muito importante, olha, só compre fogos de lojas especializadas e siga as instruções de uso e os procedimentos de segurança escritos na embalagem. Tome cuidado e faça a sua parte. Nossa maior ligação é com a sua segurança. É com a sua vida. São 12 horas mais 7 minutos. Se você está com a gente aqui na nossa página no Facebook TV Ponta Verde SBT, aproveita, chama os teus amigos para cá, compartilha essa página. Tem também a nossa página no Instagram, arroba TV Ponta Verde Oficial. Arroba TV Ponta Verde Oficial. Ah, você quer seguir o Laurão aí no Instagram também? Arroba Lauro Lima Jornalista. Arroba Lauro Lima Jornalista. Esse é o meu Instagram oficial. Tem aqui o nosso número, aqui para você falar direto com a nossa redação, 4009-5576. 4009-5576. E olha só, gente, uma família de Alagoas foi executada a tiros no interior do Maranhão. Mais informações agora, ao vivo, eu vou com o nosso repórter Marcelo Moreno. Ô Marcelo, passa os detalhes para a gente dessa história. Como é que tudo aconteceu. Conta para a gente tudo que você sabe. Olha só, Lauro, esse crime aconteceu na cidade de Junco do Maranhão, que fica próximo à divisa do estado do Maranhão com o estado do Pará. Isso aconteceu no último dia 25, né? No dia de Natal, vitimou três alagoanos de uma mesma família, sendo dois adultos e um adolescente de 13 anos. De acordo com informações da imprensa local, as vítimas foram identificadas como José Gregório Pereira, 53 anos. Ele era o caseiro da fazenda onde esta família morava. A esposa dele, Maria José de Lima, 36 anos. E o filho mais velho do casal, de 13 anos de idade, que não teve a identidade divulgada. De acordo com a polícia lá do Maranhão, esse crime tem características de execução. Uma vez que o caso está sendo tratado também como pistolagem. Além disso, a polícia também divulgou que no momento do crime havia três crianças dentro da propriedade rural, onde as vítimas foram mortas. E estas crianças foram poupadas pelos assassinos que atiraram então contra as vítimas, o José Gregório, a Maria José e o filho mais velho desse casal. Essas crianças foram levadas para o conselho tutelar lá da cidade de Junco do Maranhão. As motivações para o crime seguem desconhecidas e a Polícia Civil do Estado do Maranhão investiga aí para tentar identificar o porquê, saber o porquê desse triplo homicídio, vitimando aí essa família de alagoanos. Os corpos desse casal e do adolescente foram sepultados nesse último final de semana lá mesmo, na cidade de Junco do Maranhão. Até o momento, ninguém foi preso. Lauro. Obrigado, Marcelo. Olha aqui, que terrível, né? Família inteira executada, pai, mãe, filho, lá no interior do Maranhão. A gente manda aqui os sentimentos para a família, né? Que está aqui em Alagoas. É terrível isso. Esperar que esse caso seja esclarecido o mais rapidamente possível. 12 horas, 10 minutos. E se você tem, ó, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, tem alguma coisa para contar para a gente, quer mostrar? Esse é o número, 99430889. É o nosso plantão zap. Aí você deita, o telefone é assim, que é para a imagem caber, né? Preencher completamente aqui a nossa... Aí você pode entrevistar as pessoas na sua rua, você pode conversar com o seu vizinho. Mostra. E, ó, Guilherme, não precisa ser coisa assim ruim, não. Tem coisa boa aí? Tem um projeto bem legal, bem bacana? Quer mostrar? Manda para a gente aqui, 99430889. Meio dia, mais 11 minutos. É hora de vender barato. É hora de meu amigo Anderson Narciso Enxavás. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Lauro. A ordem é até o dia 31, não sobrar nada, nada. Então vamos lá, Lauro. Jogo de copo, gente, apenas R$ 9,99, gente. Baratinho, hein? Jogo de copo cristal, apenas R$ 9,99, Lauro. Eita, como tá barato, Anderson. E o jogo de taças tulipas, três peças, 280 ml. Olha ele aqui, ó. O produto mais vendido no Natal, de R$ 29,90, por apenas R$ 19,99, Lauro. Tá muito barato, Anderson. Tá muito barato, Anderson. E o jogo de toalha, Lauro. Pega o jogo de toalha, Lauro. Duas peças, gente. Tá aqui. Duas peças. Toalha de banho, toalha de rosto, várias cores, gente. Ó, de R$ 39,90, Lauro paga apenas R$ 19,99, Lauro. Olha só o tamanho. Toalha de banho, toalha de rosto, 100% algodão, apenas R$ 19,99. Muito barato. E R$ 99,00. Só isso, Anderson? Só isso, Lauro. Em tudo, em 10 vezes, sem juros, Lauro. Limpa a chão, limpa a parede, limpa o teto, tem o que quiser, né? E a ordem até o dia 31 é não sobrar nada, meu amigo. Com essa expressiva, filho, não fica nada mesmo, não. Narciso, mais barato, impossível. Lauro, arrebenta, meu amigo. Ali, Anderson, boas vendas. Olha, presta atenção nessa história, viu? Um cabeleireiro, 24 anos de idade, procurou a polícia, depois de ter sido vítima de uma tentativa de latrocínio. Ele quase foi morto por espancamento e ainda teve os pertences roubados. Ô, Fábio, venha para a tela do plantão, rapaz, conta essa história para a gente. Vamos ver. Um final de semana traumático para duas pessoas que procuram justiça a partir de agora. Aqui a Vanessa, trans, e o seu amigo, o Graciel Gomes, que foram vítimas, além do tudo, de uma violência. O que talvez seja tipificado pela advogada que pega o caso agora como tentativa de latrocínio. Mas isso vocês vão entender ao decorrer dessa conversa. Vanessa estaria com o Graciel caminhando pela orla, dia de Natal, quando encontraram uma pessoa que estaria na companhia de mais duas. E quem vai contar essa história é a Vanessa. Ele chamou você para beber, você se aproximou dele. Da onde parte o convite, Vanessa? Eu estava com o meu amigo, Graciel, passeando pela Orla Laguná. Aí a gente parou em uma barraca normal para comprar uma cerveja. E essas três pessoas abordaram a gente super simpático, conversando, super gente boa. Essas três pessoas, um homem e duas mulheres? Um homem e duas mulheres. Não aparentavam que, supostamente, mais na frente, agiriam com tanta agressividade. Então a gente tomou a decisão que por ali mesmo ficava tomando umas toves de cerveja. E depois cada um seguia o seu caminho. Só que ao decorrer da conversa vai, conversa vem, ele se ofereceu para ir à casa de Graciel, na localidade de Graciel. Graciel, na inocência, uma pessoa muito boa, humilde, brincalhão, gosta de se divertir. E aceitou levar ele na sua residência. Eu estava muito cansada, como disse a Graciel. E disse, Graciel, vou dormir, vou comer alguma coisa, vou dormir. E deixei essas três pessoas, esse homem e essas duas mulheres, mas Graciel na casa dele. E fui dormir. No outro dia, eu tive a notícia que Graciel foi agredido, espancado dentro de sua própria casa. Ele tentou violar o Graciel e ainda saiu levando pertences. Aí, no outro dia, eu entrei em contato com Graciel, quando cheguei da rua, e ele me mostrou a forma que ele estava, que, de fato, me assustou bastante pelo... Eu sou uma pessoa trans, né? Luto pela causa trans, transfobia, LGBTfobia. Nós, LGBTQIA+, sempre vamos sofrer isso. Mas hoje aconteceu com Graciel, amanhã pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Só que eu peço muito às vocês do movimento LGBT, arte gay, que nos ajudem, que a gente possa encontrar esse agressor, essas duas companheiras que estavam com ele, para que não fiquem impunem. Porque foi uma agressão, mas poderia ser um homicídio, que foi o que ele tentou fazer. Vanessa, quem é esse agressor? Ele se chama Daniel Silva. Ele estava na companhia de duas mulheres. Uma você chegou a identificar, é conhecida como? A Odisseia. E a outra pessoa? A outra a gente não soube o nome, porque estava chamando muito ela pelo apelídeo e a gente não memorizou o apelídeo dela. Essas três pessoas, então, arquitetaram todo esse plano para poder, no final das contas, agredir o seu amigo e, inclusive, levar os pertences dele. Realmente, é verdade. Seu foi levado alguma coisa ou não? Não, só levaram o celular, documento, o documento não, o celular, cartão, duas bicicletas, perfume, pertenço de Graciel. Fizeram uma limpa lá? Fizeram uma limpa, abriram a gaveta, levaram coisas pessoais dele, entendeu? Pelas informações que eu adquiri nas redes sociais, ele já é acostumado a praticar esse ato, de entrar na casa das pessoas, maltratar as pessoas, levar a pertença das pessoas. Muita gente diz que ele vive pela região da Brejal, no terminal da Brejal, que ele mora na Levada. Tem bastante informações que eu acho que se a gente pôr na televisão, pode causar pavô a ele, ele pode se escapar. Daqui a pouco, o assunto continua, tá? A gente vai conversar com a vítima. Vocês vão ouvir aí relatos da vítima, né? Como um terror vivido por essa pessoa. São 12 horas e 16 minutos, você está na TV Ponta Verde. Esse é o seu Plantão Alagoas. E agora é hora de falar da rede que mais cresce em todo o Nordeste. Meu amigo Carlão, boa tarde. Boa tarde, Lauro. Casateles Magazine. Vem pra melhor e aproveita, só lembrando que é tudo com entrega e montagem totalmente grátis. Isso mesmo, entrega e montagem grátis, qualidade, sofisticação e elegância. Vem pra Casateles Magazine. Lauro, se preocupa não, viu? Quer comprar uma Casateles? Então vem comprar agora, sabe por quê? Porque a gente entrega e monta antes do final do ano. Olha aí, isso é bom, hein? Entrega e montagem antes do final do ano. Legal, importante isso. E aproveita, entrega e montagem antes de terminar o ano. Vem pra melhor e tem promoção, não tem, Lauro? É assim que eu gosto. Na tela, Casateles Magazine. Quero ver. O final de ano chegou e o presente pra fechar 2020 com chave de ouro está na Casateles Magazine. Rolfeiro Gapesberg, 12 de R$ 99,90. Armário de cozinha com balcão e tatiaia, só 12 vezes de R$ 129,90. Com estas ofertas, nem Papai Noel fica de fora. Conjunto Box Casin, 10 vezes de R$ 129,90. Mesa Grécia com 6 cadeiras, 12 de R$ 221,90. Conhece o ano de casa renovada e de carro novo na garagem. A cada R$ 50,00 em compras, você concorre a 2 carros zero quilômetro e mais 35 prêmios pra você e sua casa. E ainda aproveita ofertas como esta. Painel Belo 100% MDF, apenas 12 de R$ 142,90. Mesa Dora com 4 cadeiras, 12 de R$ 129,90. Promoções em 12 vezes, sem juros, com entrega e montagem grátis, só na rede que mais cresce no Nordeste. Centro, Feirinha do Tabuleiro, Climabon, Matriz de Camaragibe, Porto Calvo. Tem também o endereço virtual, tá lá, arroba Casateles Magazine no Instagram, hein, Carlos? Isso mesmo, tem também, Lauro, Casateles Colchões, a loja que tira o sono da concorrência, queridão. Porque trabalhamos com tudo a preço de fábrica, colchão solteiro, solteirão, casal, pinking size, tudo a preço de fábrica em 12 vezes. Vem pra Casateles Colchões e aproveita. Lauro, Casateles Magazine tem 5 endereços, né, Lauro? Feirinha do Tabuleiro tem Casateles, tem sim, Centro de Maceió, Climabon, Matriz e Porto Calvo. E a novidade, Lauro? Em breve o sexto endereço. Aguenta aí, segura São Miguel dos Campos. Vem pra melhor e aproveita, entrega e montagem totalmente grátis, isso mesmo. Entrega e montagem grátis, tudo em até 12 vezes, isso é Casateles Magazine. Afinal de contas, Lauro, Casateles Magazine, a rede que mais cresce no Nordeste. Vem pra melhor, viu, Lauro? Valeu, caramba, um abraço, cara. Olha, e vocês vão acompanhar agora o relato da vítima, né? Nós mostramos, ainda há pouco, estamos contando essa história aqui no nosso plantão. cabeleireiro, ele foi vítima de tentativa de latrocínio. Vai para hoje, vai para hoje. Vamos continuar a reportagem, é com você. Graciela, você perdeu o quê? Além da agressão que você sofreu, o trauma que você está carregando daqui por diante, o que foi levado, senhor? Foi levado dois celulares, duas bicicletas, o meu cartão, né? Até a caixinha dos alá, eles levaram, né? Essas três pessoas foram para a sua casa? As três pessoas foram para a minha casa. O Daniel e a Salão de Cidade. Isso, isso mesmo. Você, o que você se recorda? Você bebeu alguma coisa colocada por eles? Você foi agredido durante? Houve alguma relação entre vocês? Porque você acordou praticamente já com essa situação aí de espancamento. Quando ela saiu, aí eu fui comprar a cerveja com ele, os vizinhos chegaram até a ver ele ainda. Quando eu voltei, na hora que eu fui guardar a cerveja, as duas meninas ficaram deitadas no colchão, né? Quando eu fui colocar a cerveja na geladeira, ele foi e pegou no meu pescoço e falou que era um assalto. Mandou as meninas levantarem, elas levantaram, parecia uma cena de filme. Ele falou que seria um assalto. Ali, naquele momento, ele estava cometendo um assalto. Aí ele falou, isso aqui é um assalto. As meninas não estão dormindo, não levantam as meninas. Mas aí as meninas foram e levantaram. Aí eu tentei gritar ainda pela Vanessa. Aí na hora que eu fui tentar gritar, ele me pegou por trás, me jogou no colchão e começou a me focar. Me focar. E falando, você vai desmaiar, você vai desmaiar. E eu tentando procurar, ele falou, você vai desmaiar. Aí eu tentei ainda fingir que estava desmaiado. Só que ela foi, colocou a mão aqui no meu pescoço e falou, não, ele está acordado. Aí ele foi e começou a colocar força de novo até eu desmaiar. Aí me deu um murro e um murro na cabeça. Aí daí eu já não lembro de mais de nada. Inclusive, essa imagem que vocês estão vendo agora, nesse momento, é do olho, né? Do graciel. Você tem um hematoma, o olho praticamente fechou, não é isso? E fora essa agressão no olho, ele chegou a espancar você em outra parte? Chegou... Na cabeça. Ele me deu um murro na cabeça. Bem na cabeça e na boca também. Falava o quê? Qual seria o intuito dele? Ele pedia para pegar, ele falou assim, logo quando eu lembro, ele falou assim, e a senha do cartão? Eu quero a senha do cartão, ele falava. E eu tentando falar. Aí, quando eu estava batendo com a minha perna, ele foi e mandou a menina segurar, a que dizia ser mulher dele, segurar minhas pernas até eu desmaiar. Aí pronto, quando eu já acordei, já tinha ido embora já. Eu até esperei um pouco para não saber se eles estavam no quarto roubando ou mais alguma coisa. E aí, quando eu me deparei, já tinha ido embora tudo, com celular, com bicicleta, com tudo. O que você espera agora? Justiça, né? Porque não era da minha ídole, tipo, chamar as pessoas para vir para a minha casa e acontecer isso. Porque eu gosto de fazer amizade. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que gosta de fazer amizade, de brincar, de não ter maldade com ninguém. Mas isso vai servir de lição para mim também, aprender a não confiar em ninguém. Mas o que eu só espero é justiça. Ou seja, você levou para a sua casa três criminosos. Três criminosos. Sem saber da minha inocência, né? Bom, a gente vai retornar na sequência, viu, Lauro? A gente vai conversar com a advogada responsável por esse caso, né? Que pega esse caso para dar andamento aí para a justiça, para ver qual o posicionamento. E a gente fica torcendo o mais rápido possível que esse Daniel apareça preso. A polícia já está em busca. Mas todos esses detalhes vocês vão acompanhar na sequência. Eu volto já já. É, já já. Já já a gente continua falando. Porque o advogado vai falar também sobre esse caso, viu, gente? Mas que terror vivido, né? A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente leva lá para dentro de casa. Às vezes a gente está ali na rua, conhece uma pessoa e se sente seguro em levar aquela pessoa para dentro de casa. Não faz isso, não. Não faz isso. Nossa casa é o nosso castelo, né? É onde a gente, teoricamente, deveria se sentir mais seguro. E para isso, existem algumas regras básicas. Uma delas é não conhecer alguém na rua e já lavar para dentro de casa, né? Aí você vai estar violando suas próprias regras de segurança. Meio dia, 24 minutos e já já a gente volta a falar sobre esse caso. Que agora eu tenho uma dica para você. Olha só. Deixa eu te perguntar. Você está tendo dificuldade aí para me enxergar? É, você mesmo que está em casa, está ruim. Gente, pode ser catarata. Então preste atenção, viu? Porque se você sofre com catarata, saiba que chegou uma grande oportunidade para você. Cirurgias com mais pop. Com mais pop você faz a sua cirurgia de catarata no Hospital de Olhos de Santa Luzia. E ainda pode passar lá tudo em 10 vezes. Eu disse 10 vezes. Com uma parcelinha por mês, você faz a sua cirurgia com qualidade, confiança e os exames pré-operatórios todos já inclusos. Olha que legal. E se você tem pterígio, aquela carne crescida no olho, tem condições especiais também, viu? Então marque já a sua cirurgia com mais pop. Anote os números. O telefone é 2121-2800. WhatsApp 98237-1433. E pode entrar em contato agora porque tem gente lá para te atender. Cirurgia de catarata. Em 10 vezes, só mesmo com o mais pop, Hospital de Olhos Santa Luzia. Pois bem, o repórter Fábio Araújo conversou com a presidente da associação AMI, advogada Júlia Nunes, que está acompanhando esse caso de perto. Vamos ver na tela. Pois é, Lauro, de volta. E agora a gente vai conversar com a doutora Júlia Nunes, que está à frente desse caso. Crime de homofobia, tentativa de latrocínio. Tudo isso quem vai explicar melhor é a doutora. O que se caracteriza esse fato que aconteceu? Qual o posicionamento da senhora para levar até os tribunais essa situação? Sem dúvida nenhuma, houve a violência de gênero. Ele, a todo tempo, falava coisas que acabavam agredindo a moral do LGBTIQ+. De imediato, a gente identificou como tentativa de latrocínio, que é o roubo e com a tentativa de homicídio logo em seguida. Tanto é que ele somente cessou as agressões quando ela estava desmaiada, achando que ela tinha vindo a falecer. A gente fez todo o procedimento na delegacia, foi recebido, já foi encaminhado por doutor Leonan Pinheiro, que é o delegado que está à frente ao caso, e nós estamos requerendo a prisão, não só do homem, mas todos que fizeram essa tramóia para poder finalizar o latrocínio. Mas, graças a Deus, por um motivo alheio à vontade deles, não conseguiram assassinar. Como é que entra, no caso, essas duas moças? Porque, pelo que a gente observou, o Daniel foi o mentor, foi o cabeça, a pessoa que causou todo esse dano. Mas essas duas mulheres, elas também podem ser penalizadas? Elas podem e elas devem ser penalizadas. Ajudaram a roubar, inclusive ajudaram a agredir, a partir do momento que seguraram as pernas da vítima, para que a agressão fosse maior, para que a agressão não cessasse. Planejaram e executaram juntos. A gente sabe que cada um tem a sua culpabilidade e a sua proporção, mas todos devem responder pelo mesmo crime, que é latrocínio. E aproveitar para dizer, para elas também, caso se apresente, seja mais rápido, e mais fácil para poder se eximir de uma pena que será maior, que sai cedo e latrocínio, mais cedo ou machado, a gente vai conseguir, sim, essa penalidade, porque o crime está tipificado. Doutora, a senhora vem percebendo que, nos últimos anos, isso vem aumentando. Será que as pessoas estão cada vez mais procurando a justiça para poder levar público e querer a própria justiça em relação a esse tipo de crime? A verdade é que há uma vergonha muito grande por parte da vítima. De uma forma geral, medo de denunciar, medo que há agressão no sexo, medo dos julgamentos sociais que existem. Então, se a gente acha que o número de denúncias aumentaram, não fazem nem noção da realidade, de tudo que está escondido por trás daquele homossexual que está em casa, com medo de ser julgado pela sociedade porque levou um estranho para dentro da sua casa, para aquele homossexual que não consegue identificar, que não acredita na justiça, que a justiça é lente e traz a sensação de impunidade. A gente tomou conhecimento que esse agressor já tem outros processos. Então, como é que ele é um agressor, um criminoso de alta periculosidade, nocivo para a sociedade, já foi preso e encontra-se nas ruas? A vítima vai pensar o quê? Se ele cometer um crime violento e permanece na rua, então a justiça não se aplica a ele, e a lei não se aplica a ele, ainda mais ele se passando por uma autoridade policial. Então, a nossa preocupação é para quem está em casa, não importa se é mulher que a gente começou essa caminhada, se é mulher, se é mulher trans, se é LGBTI, se você é uma vítima, grite, porque calar dói muito mais. E tenha certeza absoluta que o meu grito, com o seu grito, com o grito das meninas que estão aqui hoje, a gente vai conseguir ver justiça mais cedo ou mais tarde. É verdade, viu? É verdade. Agora são 12 horas mais 28 minutos. Que terror passado por essa pessoa, meu Deus do céu. Repito, é ter muito cuidado, né? Prestar muita atenção em quem você vai levar para a sua casa, né? Presta atenção em quem você vai levar para a sua casa. Agora pode, tá? Olha, Dani, representantes dos músicos de Alagoas e da Associação dos Bares e Restaurantes do Estado estiveram reunidos hoje pela manhã com o secretário-chefe do Gabinete Civil, Fábio Farias, para discutir uma possível retomada das apresentações ao vivo nos bares no último fim de semana. A categoria realizou manifestos, né? Manifestações. O Marcelo Morano vem com informações ao vivo agora com a gente. Marcelo, conta para a gente, você já terminou a reunião, como é que foi? Conta tudo, você sabe a respeito da sua. Olha só, Lauro, essa reunião acabou por volta de 11 horas da manhã. Ela foi realizada aqui no Palácio do Governo, no centro de Maceió. Ficou definido o seguinte, o secretário-chefe do Gabinete Civil, Fábio Farias, vai levar a demanda dos músicos para o secretário de Saúde do Estado, Alexandre Aires, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito, e também para o governador de Alagoas, Renan Filho, para que se possa deliberar e aí trazer alguma resposta com relação ao pleito da categoria que está impedida temporariamente por força de um novo decreto que ele se apresenta em bares e restaurantes. Então, houve essa reunião e aí vai ser feito esse repasse para o secretário de Saúde, de Turismo e o governador do Estado e uma definição deve ser divulgada nos próximos dias. Os artistas, os músicos, eles alegam que o momento em que essa proibição foi decretar, essa suspensão das atividades foram interrompidas, foram proibidas pelo decreto, eles alegam prejuízo, já que foi exatamente no período em que eles têm a possibilidade de impulsionar ainda mais a renda das apresentações em bares e restaurantes. Eles, inclusive, realizaram protestos contra essa medida no último final de semana. Eles são totalmente contrários. Eles alegam, então, que estão amargando, sim, mais prejuízos. Já não bastasse a suspensão temporária que eles tiveram no início da pandemia, com a edição dos primeiros decretos que impediam a apresentação deles em bares e restaurantes. E aí, mais uma vez, como tentativa do governo do Estado de frear a contaminação, os números, a alta de contágio pelo coronavírus, entre as medidas está a suspensão temporária por 15 dias, valendo desde o último dia 23, de apresentação de músicos em bares e restaurantes. E sem falar que o funcionamento desses estabelecimentos comerciais também está limitado. Eles podem funcionar apenas até a meia-noite do dia seguinte. O decreto também, esse último decreto que foi editado, traz alterações com relação à realização de eventos. Eventos, reuniões, celebrações e comemorações, que estão autorizados a funcionar até as 3 horas da manhã do dia seguinte, desde que estejam previamente autorizados pelo poder público e que cumpram todas as medidas do protocolo sanitário. Vale lembrar que a Lagoa se encontra na fase azul do plano de distanciamento controlado, mas devido a essa alta no número de infectados e também de óbitos, o governo do estado tem feito alguns ajustes, mesmo não regredindo de fase, mas fazendo ajustes no sentido de limitar algumas atividades sociais para evitar, como eu disse, o avanço da Covid-19 em Alagoas. Agora, aguardar então o que vai ser definido com relação à situação desses músicos que dependem e muito, é a principal fonte de renda que eles têm nas apresentações em bares e restaurantes. Lauro. Obrigado, Marcelo, mesmo até porque não está comprovado, não existe comprovação de que houve aumento de casos da Covid-19 por conta de música ao vivo nos bares, não é? Isso não está comprovado. Então, espero que o governador reveja, é um cara de bom senso, reveja essa atitude aí e permita a música ao vivo nos bares, se seguir todos os protocolos de segurança, está valendo, está valendo, tá bom? Então, o músico precisa desse emprego, precisa desse... Isso é o décimo terceiro dos caras, né? Então, tem que ter sensibilidade em relação a isso. Agora são 12 horas e 33 minutos. Esse é o seu plantão Alagoas, essa aqui é a sua TV Ponta Verde. E agora eu tenho uma super dica para você. Dica esperta do Lauro, presta atenção, hein? O ano novo está chegando e você aí vai continuar pedindo, entre outras coisas, saúde no próximo ano, não é mesmo? Sim. Mas o que você está fazendo, né, para ter saúde bem melhor que o ano que está acabando? Me diga, vou te dar uma dica, ó. Esse aqui, ó, um colchão magnético da Equilíbrio Colchões. Com ele, além de você dormir bem, bem melhor e ter uma noite de sono reparadora, acordando com disposição, você vai melhorar das dores na coluna, na lombar, vai melhorar das varizes, dos formigamentos, vai controlar a pressão arterial, viu? E aumentar a imunidade do seu corpo. Como? Olha, ligue agora ou mande um zap. 34325222. Com esse colchão, olha, vai te ajudar a resolver todos os problemas, viu? Mas você tem que ligar agora. Ou então mandar um zap. 34325222. Esse colchão tem a tecnologia da energia bioquântica, magnetismo, cromoterapia e vibromassagem. Toma atitude agora, vá. Vai por mim. Ligue agora mesmo. 34325222. E adquira o seu colchão magnético e comece o ano novo assim, ó. Sem dores pelo corpo e como se estivesse novo. De novo. As câmeras de segurança de uma pizzaria no Jacintinho flagraram a ação de um criminoso no local. Segundo a polícia, no mesmo dia, ele também assaltou outro estabelecimento comercial, lá no bairro. Marcelo Moreno, vem para a tela do plantão, traz a história para a gente. E um homem foi preso no final de semana pela polícia militar através do BPE, acusado de vários roubos na região do Jacintinho. E em um deles, vocês conferem agora, o crime foi flagrado por câmeras de monitoramento de uma pizzaria. E as imagens são muito nítidas, o que ajudou também a polícia a identificar esse criminoso. A gente vai conversar com um dos policiais que atendeu a esta ocorrência, ele não será identificado, que vai nos passar mais detalhes. Policial, vocês receberam um chamado, então, na noite de sábado, até encontrarem esse indivíduo. Positivo. O Copom fez um alerta geral acerca de um roubo, né? Nessa pizzaria, e rapidamente começou a circular nas redes sociais as imagens do monitoramento lá da pizzaria. Diante dessas informações, chegou ao nosso conhecimento, através de informação de populares, de que o autor do roubo estava omiseado na rua Santo Antônio, no bairro do Jacintinho. Então, nós de pronto, fomos até o local, conseguimos identificá-lo e fazer a abordagem. A princípio, o mesmo negou que teria feito esse assalto. Então, nós mostramos a ele as imagens dele praticando o assalto e ele confessou que realmente tinha feito o assalto e, em seguida, apresentou cinco celulares fruto desse roubo, né? Também assaltou uma saiteria na região, não é isso, policial? Exatamente, exatamente. Esse primeiro roubo foi na pizzaria e, no mesmo quarteirão, ele efetuou um outro roubo. Nós recebemos informações pelo Copom que uma outra guarnição da Polícia Militar havia abordado mais dois indivíduos que estariam de posse de documentos e mais um outro celular que foi desse assalto, né? Então, nós pedimos para essa guarnição se deslocar até a central e fomos até a central e lá foi constatado que esse celular que essa guarnição abordou esses dois indivíduos também fazia parte desses assaltos, né? Então, a autoridade policial lá pediu para as vítimas que se apresentaram lá fazerem o reconhecimento desses dois indivíduos, porém, as vítimas não o reconheceram. E reconheceram a esse primeiro indivíduo que fez o assalto na pizzaria como sendo o que praticou o assalto também na saiteria. E a participação desses outros dois foi somente ter ido buscar os aparelhos celulares que estavam escondidos. As imagens foram fundamentais no trabalho dos senhores de identificar e prender esse indivíduo. Positivo, positivo. A divulgação rápida das imagens do roubo. E bem nítida, né? Não teve dúvida de que era o autor. No mesmo dia, camarada aparece duas vezes em imagens de circuito de monitoramento de segurança de dois estabelecimentos diferentes no mesmo bairro, aqui no Jacintinho. Olha só, cara limpa. Quando ele entra, volta aí a imagem dele, me dá logo no início, quando ele olha lá. Ele já entra, ele já dá uma... Abre pra mim, por favor, a tela. Olha, ele entra, ele já dá um golpe na pistola. Ele já entra, só o barulho do golpe na pistola. Ele já bota o cabo pra tremer. Camarada já treme. Aí ele vem, aponta a arma e pega de primeiro o celular da moça, que tá ali no balcão, ó. Um caixa. Ele vai lá e pergunta, tem dinheiro? Passa o dinheiro. Ele pega todo dia, olha se tem mais alguma coisa, pergunta o que é que tem ali nessa porta, ele vai lá, ó. Ainda, rapaz, esse golpe nessa pistola é que é o momento de maior tensão. Cara, vai de cara limpa, Guilherme. Cara limpa. A polícia recebeu informação. Aí vai lá onde ele tá. Eu? Ah, mas que, moço? Eu não roubei nada, não. Eu não fui lá. Esse cara é o caba safado. Olha esse negócio aqui. É você? É, sou eu. Aí não tem mais como negar, não tem mais o que dizer, né? Olha lá, pobre da moça, rapaz. Saiu no Jacintinho, gente. Foi visto em outro estabelecimento também. O cara já entra, já golpeia ali, ó. Mete o golpe lá, a moça já entrega logo o celular. Ela vai fazer mais o quê? Não tem mais nem o que fazer. Tem dinheiro? Passa a grana. Passa a grana que você tem aí. Só tem isso? Tem mais não? Cadê? Deixa eu ver. Ah, tá. Tá. E aqui dentro, o que que é? E entra. Gente, olha. Em outra situação, tem outros compassas. Então, se você sabe, se você conhece, você quer fazer a denúncia, diz que denúncia é 181 ou na página segurança.l.gov.br. Você faz a denúncia e a polícia vai atrás da bandidagem, tá? Se for, primeiro a polícia vai investigar. Em se tratando da pessoa, a polícia mete no gradenal. Meio dia, 40 minutos. Esse aqui é o seu plantão, Alagoas. Essa é a sua TV. Vou dar uma paradinha, tá? Dois minutos. Eu volto já já com mais cancampeando por aqui. Fica aí, não sai daí não. Olha lá, já estamos de volta com o nosso plantão, Alagoas, aqui na sua TV. Dá uma conversada aqui, vamos ver a nossa galera no Facebook, rapaz. Olha lá, por que foi que esse cara chegou correndo aqui, eu não sei. Olha lá, Marlin Alva Silva, tá com a gente. Vailmo, sempre com a gente aqui, Vailmo. Igor também. José Quitério Santos. Antônia Lima. Matheus Felipe. Lúcia Cardoso. Galera boa, hein? A Laísa Lima também. Lauremi. Nilda. Oi, Lauro. Essas pessoas das piabas são sem noção. Aquela história lá que nós mostramos, aquela super aglomeração lá nas piabas. Adalto Gomes. Desejando feliz ano novo pra todos. Obrigado, Adalto. Pra você e pra sua família também. O Marlin. Gilson Marlin. Na Grota da Alegria. Também sempre com a gente aqui na edição. Obrigado aí, rapaz, pelo carinho e pela audiência. Olha o Erinaldo Frajola, meu amigo Frajola, lá do Rio Grande do Norte. Lauro, é o Frajola. Manda um alô aí pra mim e a minha namorada Lúcia. O meu cunhado, Carlos, e a esposa, Thelma, todos ligados diretamente em Maceió, aqui em Alagoas. Tá por aqui, passando as férias, né, né, Frajola? Bacana, meu irmão. Jonas de Oxóssi. Lauro, manda os parabéns pra mim aí hoje. É meu aniversário, bom dia. Parabéns aí, ó. Jonas de Oxóssi tá aniversariando hoje. Tudo de bom, queridão? Feliz aniversário pra você. Olha a Malu Silva aqui, ó. Parabéns, Lauro, em Plantão Alagoas. Parabéns a toda a equipe por esse programa. Manda um abraço pras minhas primas, a Jaciara e Jaciele. Também a tia Helena, lá no loteamento Rio Novo. Saudades da minha terra linda. A Alagoas, ela tá lá no Pernambuco. A Malu Silva. Valeu, Malu, um beijão pra você. Abraço pra sua família que tá aqui ligada na gente. Olha a Marcene Lourenço também tá por aqui com a gente. A Luciene Rodrigues. Inês Lindinalva. Lauro, boa tarde. Estou ligadinha no Plantão Alagoas. Eu moro aqui no bairro Ouro Preto. Um abraço. Um abraço pra você também, pra toda a galera aí que nos assiste no Ouro Preto. Cícero Francisco. Ah, não, não, não. O povo sobre... Ah, ele tá aqui reclamando assim, ó. Ele tá... Vou ler na íntegra. Ô, Cícero, o que você disse? Agora a mídia também compactua com os governantes. Por que essa cobrança ao povo sobre Covid-19? Só depois das eleições. Se você é telespectador do Plantão Alagoas, você sabe que desde o início, Cícero, eu venho reclamando de aglomeração. Desde o começo. Muito antes de ter... E eu sempre fui contra a realização das eleições. Pra mim foi um passo errado. Não deveria ter acontecido. Facilitaram. E não foram os governantes, não. Foi o TRE que deu autorização. O TSE que deu autorização pra que se tivesse eleição, pra que se tivesse carreata, pra que se tivesse caminhada, essas coisas. Não foram os governantes. Foi o próprio TSE que deixou isso a migué. Deixou correr frouxo. Então, assim, então, Cissão, deixa eu lhe dizer, desde o início eu digo a você. E a Covid, quem leva o vírus de um lugar pra outro sou eu, é você, somos nós, é o povo. Quanto mais a gente circula e aglomera, mais o vírus vai sendo transmitido. Tá certo, meu querido? Só dou esse recado pra você. Obrigado, tchau. Viviane Santos. Boa tarde, Lauro. Manda um alô aí pra mim. Estou em Minas Gerais. Viviane Santos. Um beijo pra você, querida. Tá nas Minas Gerais. Melri Santos também por aqui. Israel Cavalcante. Olha, Claudinete Amorim. Lauro, um abraço pra você. Estou te assistindo aqui em Recife. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta a bater papo aí com você também. Você que tá sempre com a gente na nossa rede social, no nosso... É isso aí. No nosso Instagram. Aproveita e compartilha essa página, tá? Com os teus amigos. São 12 horas mais 46 minutos. Olha só. Uma mulher procurou a polícia pra denunciar que foi sequestrada e estuprada por três homens quando saía de casa. Os três cometeram outros crimes também com a vítima, né? Presa na mala do carro. Meu Deus do céu. Marcelo Moreno, as informações com você. Traga pra gente. A polícia militar, por meio do batalhão de policiamento de eventos, recebeu um chamado por volta de meia-noite e meia, isso na madrugada do domingo. A história foi a seguinte. Uma mulher que foi sequestrada por três bandidos, sendo que um deles menor de idade, deixaram essa mulher aí dentro do carro. Os caras fizeram aí vários crimes e ainda chegaram a estuprar essa vítima, que conseguiu ser encontrada pela polícia militar. E sobre esse assunto, a gente conversa com um dos policiais que atendeu esta ocorrência, ele não será identificado, que vai nos passar mais informações sobre este caso. Policial, a história que vocês receberam, o chamado que vocês receberam, dava conta exatamente desse relato que eu acabei de mencionar. Isso, afirmativo. Por volta de meia-noite e meia, o Copom nos informou que havia um carro, um Fiesta, ficou prata, praticando assalto na área de Jacintinho. Então, a guardinha-comando começou a fazer a patrulha na rua Triunfo, quando foi abordada por três jovens. Esses três jovens afirmaram que foi roubado o celular deles por três elementos nesse carro que eu falei. Então, eles estavam rastreando, então, através do rastreamento, conseguindo interceptar esse carro no posto Neno, onde eles estavam abastecendo. Um dos criminosos estava fora do carro, foi reconhecido por uma das vítimas. Então, na abordagem, os dois elementos que estavam embarcados conseguiam fugar. Então, na tentativa de frustrar tal fuga, atiramos no pneu do carro, que esse carro, posteriormente, foi abandonado próximo. Então, a vítima, nós não sabemos que tinha uma vítima na mala do carro. A senhora, que foi tomada em sequestro no local do evento, ela conseguiu empurrar o banco e dirigir até um posto de gasolina próximo ao Trapiche, onde havia uma viatura da gente em apoio, conseguiu dar todo o apoio a essa senhora, que foi conduzida à central para confeccionar o boletim de ocorrência e ser assistida no Hospital da Mulher. E ela relatou aos senhores no momento da abordagem, quais caminhos, quais locais, melhor dizendo, os bandidos levaram ela? Pronto, na chegada ao trabalho dela, os três elementos a abordaram. Então, por meio do uso de arma de fogo, fizeram a extorsão para usar o cartão de crédito dela, fazer compra. Levaram-na até o município de Machado de Odoro, praticar o abuso sexual. E com ela, na mala do carro, cometeram vários assaltos aqui na área e já sentiam. Agora, com relação aos criminosos, o menor foi apreendido, outros dois ainda estão sendo procurados pela polícia. Isso, o menor foi apreendido, ele já relatou o nome de um dos elementos que está sendo investigado pela Polícia Civil. Isso mostra também a periculosidade desses indivíduos, não é isso, policial? Perfeito. E se não fosse a intervenção da Polícia Militar, nós não sabemos como seria o desfecho dessa situação. Poderia, provavelmente, levar essa vítima para uma situação ainda pior. Sim, a execução, que ela foi testemunha de três elementos. Deus de misericórdia, viu? Vou dizer um negócio, a moça realmente, ela poderia ter sido executada, conforme disse o próprio policial. Dos males, o menor, ela foi socorrida, foi levada para uma assistência médica. O trauma é muito grande, obviamente, uma hora dessa, a moça foi sequestrada, estuprada. É uma violência sem tamanho. Isso é uma ferida que fica e nunca mais é curada, viu? Nunca mais desaparece. Mas eu espero que ela, nesse instante, ela esteja, ao menos depois de tudo passado, já no aconchego do lar, da sua família, ela consiga se sentir pelo menos segura, pelo menos isso. Ela, olha, veja que outro dia nós mostramos aqui também a história de uma moça que saía de casa e foi abordada por um bandido. Foi abordada e ela conseguiu também se desensilar do bandido, no momento, vamos chamar assim, de descuido dele. Ela conseguiu se livrar das garras desse bandido. Meu Deus. Meio dia, 51 minutos. E olha só, uma mulher foi presa ao tentar fugir de uma abordagem policial lá no Benedito Bentes. Com ela, a polícia encontrou cerca de meio quilo de maconha. Aranjo Zé, o Internacional, na tela do plantão, essa história é sua, conta pra gente. Quero que vocês prestem atenção aqui, olha, nesse nome, Águias, Águias do Bepetran. Quando essa galera tá na rua, o resultado é esse, droga tirada de circulação e meliantes presos. Como foi nessa situação, onde uma jovem foi presa pelo crime de tráfico de drogas? Vou conversar aqui com o integrante, que vai nos relatar como tudo isso aconteceu. Saudado Cleiton, explica pra gente, como foi essa abordagem? É, primeiro lugar, a gente tava no Benedito Bentes, certo? Fazendo patrulhamento normal de trânsito. Quando a gente aí fez a abordagem do indivíduo, né? Ela avistou a gente de longe e tentou fugir, né? Largou a balança, ela é muito ligeira. Em seguida, largou a droga também, mas a gente, como está de moto, né? A motocicleta conseguiu alcançar a mesma, né? Indagando a mesma, né? Procurando saber da mesma. É onde tava a droga, ela levou onde tava a droga, mostrou pra gente onde estava a droga, pegou a droga também. A balança já estava em nossas mãos, né? E tá sendo feito o procedimento cabivo que nós estamos agora na central. O senhor falou aí sobre a agilidade dessa jovem, né? É uma mulher nova, aparentemente nova, infelizmente envolvida já com tráfico de drogas ali na região. Certo, exatamente, né? Segundo informações de populares também, a mesma é que faz o corre na área, né? Pega de um local, leva para o outro, né? Já faz parte dessa vida criminosa aí que não é bom, né? A gente já sabe qual é o destino, a gente tá assistindo as manchetes aí, o que tá acontecendo na mídia, na televisão, o que tá passando. Vida, muitos jovens, né? Padecendo, se entregando aí às drogas e o resultado é cadeia ou não, cemitério. A droga já foi pesada, né? Quanto de... Deu 510 gramas, 510 gramas. Mais de meio quilo. Tem também o material, olha, as bocinhas plásticas que são utilizadas para a venda, todo o material apreendido, a droga, a embalagem e também a balança de precisão que serão apresentadas aqui na Central de Flagrantes. Obrigado, Arão. Portanto, tá aí, ó. Tentou ainda se desfazer do flagrante, não conseguiu, acabou indo para o Gradenal. E a Operação Lei Seca, gente, né? Fez aí um apanhado das ocorrências registradas em rodovias alaguanas durante o feriadão de Natal. Watson Corrêa, na tela. A gente vai falar agora da Operação Lei Seca que ocorreu em Maceió durante o final de semana de Natal. Será que houve muita ocorrência? Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o coordenador do projeto da Lei Seca em Alagoas, Sérgio Ronaldo. Então, Sérgio, vocês fizeram um trabalho, mais uma vez, nas ruas de Maceió, justamente para evitar acidentes e outras infrações. Exatamente. Esse trabalho feito nesse final de semana, né? Ele já vem se estendendo desde o dia, do primeiro dia do mês de dezembro, onde nós temos a capacidade de entender que durante esse tempo de pandemia e também durante o tempo do final do ano, as ocorrências aumentam por si só, né? Já temos um trânsito muito turbulento e esse trânsito, quando chega no final do ano, a coisa é muito maior. Então, por conta disso, a Operação Lei Seca está nas ruas, né? Para tentar combater o uso do álcool após a direção e o álcool juntos. Seis pessoas foram flagradas, teriam ingerido bebidas alcoólicas. Diante de nossas ações, né? Do que nós temos feito aí durante todo o ano, seis pessoas é muita gente, né? Isso impacta praticamente em 200 pessoas, porque tem o comentário, tem os problemas em casa, tem os problemas na família, tem os problemas com os amigos, né? Então, a gente espera que esse número sempre venha a baixar, sempre tende a zerar, né? Porque a Lei Seca está na rua. O pessoal está vendo que todo o sistema de trânsito está trabalhando para combater isso. E a gente, a nossa maior preocupação é com o sistema de saúde, né? Nós temos uma situação de pandemia e nós precisamos que os leitos hospitalares estejam vazios, estejam disponíveis, né? Para exatamente tratar da doença do Covid-19. Então, por conta disso, as nossas ações vão se intensificar até o final do ano e depois ela vai seguir até pós-carnaval, nessa intensidade, para que a gente consiga combater os males do álcool junto com a direção. Muito obrigado, Sérgio, por sua participação. E só lembrando também um dado divulgado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária. No ano passado, em 2019, foram registradas três mortes. Uma boa notícia, em 2020, nenhuma morte foi gerada, ocasionada, nas estradas estaduais de Alagoas. Eu volto ao estúdio. Olha, a lei que criou a operação, a Lei Seca, né? Como a gente chama, esse é o nome popular. Eu digo a vocês, é um dos maiores inventos dos últimos tempos. O que reduziu o número de acidentes, de mortes no trânsito, está no gibi, cara. Tanto nas rodovias monitoradas pelo Estado, quanto nas rodovias federais. Foi uma redução impressionante. Impressionante. Graças a Deus, eu não tenho que parar nunca mais, viu, meu amigo Melco? A Lei Seca é fundamental para a redução do número de acidentes nas rodovias. Fundamental. Meu dia, 57 minutos. Vem cá, vamos conversar mais aqui um pouquinho com o pessoal lá na nossa página no Facebook. Olha aqui a Joyce Oliveira, ela dizendo, Lauro Lima, quero mandar um beijo e um abraço e saudades para Natália Talita. Ok, Joyce, está mandado. Dandara Lima, boa tarde, Lauro, boa tarde, Dandara. Erisvaldo Ramos, manda um abraço aí para a minha esposa, a Vânia. Vânia, esposa do Erisvaldo, um abração para você, querida. Saniel Benedito. Lauro, manda um alô para a Thaís aqui em Atalaia. Thaís em Atalaia, um alô para você. Beijão, está mandando é o Saniel. Jean Carlos. Lauro, feliz ano novo para você também, amigo Jean Carlos. Um abraço para você e toda a sua família. Tânia Lúcia, dizendo aqui, ó, meu amigo, a medida do governo deveria valer para os ônibus também. Concordo, concordo com você. E outra coisa, ao invés de reduzir a frota, deveria obrigar, era a multiplicar o número de ônibus. ônibus, nas ruas. Isso sim, é o que eu acho que seria correto. Para não ter que estar... Pois é, o povo pega ônibus porque precisa do ônibus, não é porque acha bonito andar de ônibus, não. Porque tem necessidade de andar de ônibus. Então, ao invés de reduzir a frota, tem que duplicar, triplicar. Arrocha ônibus aí na rua, que é para não sair aquela aglomeração, aquele monte de gente ali, um se esfregando, outro, aí está certo. Aí caberia, daria só para as pessoas sentadas. Está certo? Concordo com você, querida. Gil Marlen, por aqui também. Jardiel, manda um abraço aí para Maria Goretti. Está bom, Jardiel André. Oi, Andrei. Vitória Moraes. Lauro, manda um abraço para minha avó lá em... Pau de Descanso. Fica onde disse a Vitória. Eu sei que existe realmente, eu só não sei onde é. Genival Batista. Lauro, boa tarde. As eleições também são responsáveis. Sim, com certeza. Concordo plenamente, Genival. Foi uma irresponsabilidade muito grande. Continuo dizendo aqui, foi uma grande irresponsabilidade ter feito essa eleição e ainda mais nos modos com que aconteceu. Com todo mundo liberado para fazer caminhada carreta e tudo mais. Genival Batista. Ah, tá. O Elton Silva por aqui também. Aí está certo, são 12 horas e 59 minutos. Eu vou ficando por aqui e agradecendo a todos que estiveram conosco desejando a você uma semana de muita paz. E vamos seguir juntos, viu? Estaremos toda semana juntos. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau. Até lá. Eu espero que você esteja com saúde. Tchau. 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 Tchau.